Alô, Caxias! Vamos lá! O homem primitivo não sabia Desfrutar das regalias Fez sendo assim o irracional E na ilusão do cavalgar Guiado pelas mãos das ambições Sufocando os direitos, feitos ou com preconceitos Construiu os seus brazões Campanhotos viram místis, viram os bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhados Campanhotos viram místis, viram os bem alimentados São os frutos da maldade Pelo mundo espalhados A força, da força Fez a taça do poder Galopando um olho só de irreal Usando o vigor e a regaldia O que mais ele queria A submissão universal Aperturar, a perdurar as incertezas Chora a mãe natureza Numa sinfonia de amor Despertando o sonhador Pois o bem venceu o mal Brindando nesta festa colorida O florescer da nova vida Sonhando como a paz universal Gira a baiana Vira o sol e gira a lua Vira o girar do tempo É grande rio, continua Gira a baiana Vira o sol e gira a lua Gira o girar do tempo É grande rio, continua Olha a luz que brilhou De um raio de luz, brilhou a vida Gerando o mara e o cemão Ô família Caxias! O homem se indignou Beleza, 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 beleza É! Descentrozinho e racional Na ilusão! E na ilusão do cavalcão O que que tem? Guiado pelas mãos das adições Sufocando os direitos Se curou com preconceitos Construiu os teus brazões Apanhou os miramizes Que nos bem alimentados Construiu da maldade Pelo mundo espalhado E apanhou os miramizes Canteia de legão Apanhou a maldade Pelo mundo espalhado Da força, da força Desde a taxa do progê Calabando uma lição de ideal Usando o vigor e a rebeldia O que mais ele queria O que que era? A submissão aniversário Ao perdurar Ao perdurar a incerteza Chora, amor e natureza Numa sinfonia de amor Despertando o sonho novo Pois o bem venceu o mal Brindando nessa festa colorida Por florecer da nova vida Sonhando com a paz universal Gira a baiana Gira o sol e gira a lua Gira o girar do tempo A grande lua Gira a baiana Grande, 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 grande Para a luz que brilhou De um ralho de luz e lua brinda Gerando paralisos sem igual O bateria O brilhado na franquia O rapaziada do futuro Vamos segurar Na ilusão E na ilusão nunca faltar Um brilhado pelas mãos das tradições Tchau, tchau, tchau